Boa noite, São João, coisa boa, eita que tanto de gente, moço, quem sou bem, senta Comigo assim ó, é, adeus aqui, na vida de solteiro, é, eu consigo, a liberdade, porque cê vai saindo Mas cê deve ter jogado pra mim, eu não quero beber, eu não quero sair, na vida de solteiro Porque eu sonhava na ver a raci, que é, eu não vou, é, eu não vou, é, eu não vou Cheguei de balada na cidade, mas venho bater, mas tenho o senhor, sedado na cama, tenho DJ na casa, mas falar, cê estou com esse de saudade, cheguei de balada na cidade, mas venho bater, Mas vi o senhor, sedado na cama, tenho DJ na casa, mas falar, cê estou com esse de saudade Quem tá feliz é um gritão, aí, pelo amor de Deus Mas falece, né? Que vai ser dele que jogado pra mim, eu não quero sair, na vida de solteiro, é, eu sonhava na ver a raci, vem, Se estou com esse de saudade, cheguei de balada na cidade, mas venho bater, mas venho bater, mas venho bater, mas venho Que vai ser dele que jogado pra mim, eu tô com essa idade, sorteio Se estou com esse de saudade Cheio de malar Mas veio uma delas Que o senhor sentava Se estou com esse de saudade Ele tá gritando É São João! Vai começar! Vai começar! Porque tudo que eu quero é proibido Então vai morrer Só nunca é o meu Deixa ele me mandar de novo Viver Nem de tudo Só não tem sentimento Na cama a 70 metros Cê manda no movimento Vem, 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 vem 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 Tchau.